Será que a Bruna vai dobrar o vovô? Duvido, do jeito que ele é durão. Ela sempre consegue dobrar o pai. É, mas acontece que o pai não é tão cabeça dura quanto o vovô Xistos. Crianças, sobre a aula de música, da próxima vez eu vou separar umas músicas pra nós cantarmos juntos. A gente não gosta de cantar. E a sua aula é muito chata. Eu vou abrir uma exceção. Vocês podem tomar banho de piscina. Mas, D. Madalena vai com vocês pra garantir que se comportem. Estamos conversados. Mas, seu poupetone hoje tava nota mil. A Emília me ajudou a fazer. Imagina, dona Quitéria, eu só piquei o alho e a cebola. Só isso, né? Mas deu pra sentir que leva jeito. Vai ser uma excelente dona de casa. O que é isso, Quitéria? A Emília tem outro desinteresse na vida. As moças hoje não pensam só em prendas domésticas, não. É, eu quero estudar, sabe? Eu queria, assim, poder fazer uma faculdade. Ah, é? Quer fazer o quê? Eu não sei ainda, mas nada muito relacionado à matemática, porque eu sou um desastre. Aliás, se eu não estudar muito, ainda vou pegar a recuperação nesse semestre. Ah, o Júlio pode te dar umas aulas. Ele tá terminando a administração. E depois ele sempre foi craque com os números, não é? Você não pode, meu filho? A hora que você quiser. Então amanhã, que é domingo. Você não tem problema com trabalho, nem com estudo. Tá certo? Você vai ser maravilhoso. Isso você não for te atrapalhar, né, Júlio? Nem, ele tira todas as suas dúvidas. Olha, eu tenho que ir embora, mas dona Quitéria pode deixar que a louça vai ser por minha conta, né? De jeito nenhum. Aliás, eu faço questão por que lavar a louça, digamos que seja uma das minhas grandes especialidades. Ah, não, vai ajudar a menina. Ela lava, você enxuga, vai. Ah, não, não. O que é que ela quiser? É impressão minha ou você tá bancado com o Pedro aí? Você não quer que o seu filho tire aquela ideia maluca de sair de Nova Esperança? Então, se ele tiver um bom motivo pra ficar aqui, pode ser que volte atrás. Depois não custa dar um empurrãozinho, não é? Rita, me faz um favor? Pega uns maiôs pra criançada. Sim, senhora. A governanta não vai querer maiô, eu presumo. Não, não, eu conheço o meu lugar. Ai, espero que sim. Bom, gente, fiquem à vontade. Eu vou lá dentro, já volto. A Rita vai levar vocês até o vestiário, tá bom? Então, crianças, vamos, vamos, vamos. Que carinha fofinha é essa? Que carinha fofinha é essa? Dona, minha filha, que criançada é essa? Nossa casa agora virou clube? São os filhos do Álvaro, eles vieram passar a tarde aqui com a gente. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, paizinho. São as iscas que eu precisava pra trair o Álvaro até aqui e amolecer o coração dele de vez. Alô? Oi, meu amor. O quê? As crianças estão aí, na sua casa? Mas como assim? Se não era pra estalhe na casa do avô? Você não tava morrendo de pena de ter que ficar longe das crianças porque elas iam ficar com o doutor Xistos? Então, eu consegui dobrar o doutor Xistos e trouxe todos eles pra cá. Estão todos na piscina, se divertindo à beça. Ah, porque assim você pode curtir as crianças com mais calma antes da nossa viagem. Não foi uma boa ideia? Nossa, foi. Foi, claro que foi. Foi uma ótima ideia. Ô, Bruna, não precisava ter se incomodado. Mas o que foi que ela fez? A Bruna pegou as crianças, pai, pra eu poder ficar mais tempo com elas até a hora da viagem. Ah. Ô, por que será que ela ficou assim, tão boazinha de repente, né? Olha, eu tô indo pra ir agora, tá? E, Bruna, obrigado. Obrigado pela ideia e obrigado pela iniciativa. Obrigado mesmo, tá bom? Tá. Até já. Yes! Caiu na rede direitinho, pai. Com os pestinhos de isca, eu consegui fisgar o meu peixão. Tá correndo pra cá e ainda me agradeceu. Você é um gênio, Bruninha. Você teve a quem puxar. O Álvaro vai comer aqui, ó. Na minha mão. Eu vou ter o meu noivo de volta e você, o seu veterinário. Tchim, tchim.